Despedida de Ricardo e McLaren colocando em xeque a estratégia da Alfa Tauri Vicarb de pegar o ponto da volta mais rápida no finalzinho, vamos falar sobre a treta agora. Camisetas excepcionais da Fórmula 1, 100% algodão não encolhe, inclusive promoção de polo você encontra lá na Paddock BR. Entre pelo link na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis e não se esqueça que tem também moletons belíssimos lá. Jogos e Gift Cards é na Instant Gaming, você pode encontrar pelo link na descrição o seu game favorito. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos aqui para duas notícias importantes, eu sei, falei que ia trazer alguns dados bem legais, só que infelizmente boa parte dos dados ainda não estão disponíveis, vocês não saíram e a vida sem o Twitter está um pouquinho difícil nesse quesito. Então eu estou com alguns poucos, peço perdão, mas assim que saírem eu trago num próximo vídeo os dados, eu sempre gosto de trazer esses dados da corrida para vocês e agora em mãos estou com alguns poucos, não todos que eu gostaria. Mas vamos lá então, vamos começar com o Ricardo que pelo visto fez mesmo a sua despedida, a entrevista dele pós-corrida foi num tom de despedida, inclusive ele segurando o choro, falando que se foi a última vez ele está orgulhoso de sua carreira e tudo mais, teve um corredor inclusive da equipe Vicarb para aplaudi-lo também num tom de despedida, então tudo indica que aquele rumor plantado pelo Ralf Schumacher realmente vai acontecer, realmente é uma verdade que o Leon Lawson vai estrear na Vicarb como piloto oficial e não mais substituto. Eu confesso que ainda estou surpreso com a decisão da Red Bull porque não é como se o Ricardo estivesse numa performance nível Sargent, a não ser que a Red Bull queira a todo custo já treinar o Lawson, já queira que ele pegue um período final de temporada para ir treinando para o ano que vem para ter já performances mais sólidas, é uma possibilidade? É, mas eu acho estranho, o Ricardo não está performando muito bem, mas também não está um Sargent da vida e fica até um pouquinho feio na circunstância do campeonato atual em que a Vicarb não está necessariamente brigando por algo maior e tudo mais, fica um pouquinho feio, é diferente da situação da Williams com o Sargent por exemplo. Então eu estou estranhando um pouco, o Ricardo teve uma boa carreira na Fórmula 1, só que ele é um daqueles pilotos que a gente fala que no auge era tido como quem sabe vai ganhar um título, esse cara vai dar trabalho, ele é muito bom e tal, existia uma expectativa grande. Depois que saiu desse auge, principalmente quando ele sai da Renault e vai para a McLaren, ele perdeu esse selo de promessa e começou a ser visto como um cara mais, vamos dizer, descartável. E aí quando a McLaren abre mão dele para trazer o Piastri, que é um novato, que nem tinha estreado na Fórmula 1 ainda, fica bem claro isso, o Ricardo perdeu muito da moral lá dentro da Fórmula 1, perdeu aquele brilho, coisa curiosa, porque pilotos como Magnussen, como Hulkenberg, que estão aí há muito tempo com carreiras bem inferiores à do Ricardo, passam mais segurança para as equipes, você vê que são pilotos que sempre estão voltando, estão sempre aí se mantendo no grige, apesar que o Magnussen não deve permanecer também para o ano que vem. Então uma boa carreira do Daniel Ricardo, que poderia ter sido melhor, deu a impressão num período ali na Red Bull que seria melhor e depois não conseguiu chegar aonde ele gostaria. Eu me lembro muito bem na primeira ou segunda temporada do Drive to Survive, que é quando está passando todo aquele drama dele de mudança de equipe, eu quero mudar e tal, mostra ali o desentendimento entre o Horner e o Abitebu, na época na Renault e tudo mais. você vê que o intuito do Ricardo era o quê? Era ser protagonista, ele sai da Red Bull para ser protagonista porque o Verstappen estava começando a roubar esse protagonismo na equipe. E o que acontece é que na Renault ele vê que a equipe não vai para frente, porque a Renault prometeu ao Ricardo que eles teriam um projeto que seria centrado nele e iria para frente e não ir, como nós bem sabemos, inclusive tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, se você não viu, veja com o Sérgio Milani, ficou excepcional, a gente explicando todo o problema da Alpine Renault que passa pelo Abitebu, passa bem lá de trás. E depois que foi para a McLaren, o Ricardo chega na McLaren com um grande status, né, de o cara que vai trazer a McLaren de volta e tal e leva um couro do Norris por dois anos. Então, é uma carreira que poderia ter sido muito melhor e não foi, infelizmente é uma pena o cara que bateu o Sebastian Vettel em carro igual, chegou a brigar de igual para igual também com o Max Verstappen, Verstappen em ascensão e o Ricardo batendo de igual para igual e infelizmente não deu muito certo. Quero saber a sua opinião aí, se você acha que essa mudança vai ser boa para a Red Bull, né, para a Vicarb, se realmente acontecer, a gente deve dizer que ainda é um rumor, o próprio Ricardo diz que ainda não sabe, mas ao que tudo indica vai acontecer porque tudo foi num tom, num clima de despedida. Mas fala aí nos comentários. Agora eu quero falar sobre a treta do dia. Uma treta pequena, mas que tem grande influência e já vem nos bastidores há muito tempo na Fórmula 1. O André Stella, chefe da McLaren, colocou em xeque a decisão peculiar da Red Bull e da RB de tentar com o Daniel Ricardo a volta mais rápida, já que numa circunstância normal ele não tentaria. Então seria para ajudar a equipe Red Bull, a equipe mais velha da Vicarb. Essa fala pós-corrida do Stella colocando a relação das duas equipes em xeque não é nova, ok? Não é nova e a própria McLaren, através do Zac Brown, já entrou com esse mesmo problema no ano passado, no ano retrasado. Por quê? Sempre que acontece alguma coisa nesse sentido, as equipes colocam em xeque o porquê de um dono ter duas equipes. Só que o que o pessoal ainda não entendeu, e eu preciso explicar aqui para vocês, é que existe isso na Fórmula 1 atual, porque lá atrás, nos anos 2000, a Fórmula 1 estava passando por uma bela crise, e se não fosse esse aporte em duas equipes do grupo Red Bull, eles teriam um problemão contratual, porque eles não teriam um mínimo de carros previsto em contrato com as TVs para manter o pagamento, para manter os patrocínios, enfim. O grupo Red Bull, entre muitas aspas, mas sem também tirar a importância da decisão, salvou a Fórmula 1. Então é por isso que o grupo Red Bull tem duas equipes. Hoje a categoria está muito mais estável, e a própria Red Bull, o próprio grupo Red Bull, já não vê a Fórmula 1 com tão bons olhos depois da morte do Mateschitz. Então pode até ser que a equipe seja vendida, mas é por isso que tem duas equipes. E volta e meia os chefes colocam em xeque isso. Por que que eles têm duas equipes? Por quê? Qual é a relação? Porque em tese, mesmo sendo do mesmo dono, elas não podem ter uma relação muito íntima. Uma não pode influenciar na outra. E nesse caso teria influenciado, porque ficou claro para todo mundo que o Ricardo fez isso só porque é uma coisa da Red Bull. Se fosse qualquer outro piloto ali de outra equipe, em primeiro, com a volta mais rápida e tudo mais, o Ricardo não pararia nos boxes para tentar a volta mais rápida, porque ele mesmo não ganhou o ponto da volta mais rápida, ele não estava no top 10. Então agora está sendo colocada em xeque a ética dessa jogada do grupo Red Bull. Vai dar alguma coisa, algum problema? Não sabemos. Então o importante aqui, inclusive vai estar na matéria e na descrição a entrevista do Stella, o importante é o que ele fala. O Sport precisa em algum momento ter as equipes com total autonomia. Elas não podem ter influência da outra, sendo que a gente sabe que isso acontece. Vamos ser sinceros? Vamos tirar um pouquinho da hipocrisia da McLaren aqui também? Se a Mercedes hoje falar para ela, vota a favor do que eu quero, ela vai votar porque quem fornece o motor para ela é a Mercedes. Então vamos também tirar um pouquinho da hipocrisia. É assim que funciona. Existe influência das outras equipes nessa brincadeira. Só que claro, foi mais descarado, foi durante a corrida, tirou um ponto que pode fazer diferença no campeonato lá na frente. Então, tudo isso acaba contribuindo para a treta e eu quero saber a sua opinião sobre esse caso aí nos comentários. Vamos ver o que vai acontecer, se vão protestar formalmente, enfim, se vão pedir alguma reunião com a FIA. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!